E a gente vai começar te mostrando que existem muitos sorvetes bizarros no mundo. Você não acredita, né? Você aí em casa, você tomaria esse sorvete aqui, ó. É um sorvete de camarão frito. O que será que tem no meio desse camarão frito, gente? Um sorvete de camarão frito. Tem gente que gosta, né, de misturar o salgado com o doce, com o camarão, né? Tem mais. Tem sorvete também com bacon. Isso aí de cima, ó, é bacon, gente. Será que ele é todo salgado? Será que é só o bacon que é salgado e a massa é doce? Não sei. Tem também sorvete de lagosta. Chique, né? Pois é, você que nunca comeu lagosta, pode comer o sorvete de lagosta. Nossa senhora, não. Não, passa, passa, pode passar. Tem também um sorvete muito diferente que é esse aqui, ó, de espaguete. Pois é, gente, pois é. Olha lá, ele tem a forma de espaguete. Parece um espaguete com molho branco, né? Parece outras coisas também que eu não vou falar, que é hora de almoço. Tudo bem, continua. Agora tem um sorvete de curry. Ah, esse você tem que dar pra encarar, né? Dá pra encarar um curryzinho, dá pra encarar. O Douglas negrafista aqui. Não, Douglas. Não, não dá pra encarar. Tá bom. Passa. Quero ver se vocês preferem esse aqui, ó. Sorvete de coração de frango. Ai, pelo amor de Deus, gente. Pensa. Que horror. Você tá lá mordendo o sorvetinho, de repente, opa, um coraçãozinho. Não dá também. Pode passar? Sorvete de cerveja. Esse vai, né, Douglas? Esse vai. As cinegrafistas estão falando que esse dá pra encarar. É, cervejinha, né? Tem aquele negócio que você mistura também o sorvete com coca, né? Tem um nome, esse negócio. Vaca preta, né? Vaca preta também é bom. Lembrei dela agora. Sorvete com tinta de lula. Não é o lula que você tá pensando, viu? É o lula que dá pra comer. Outro. Sorvete... Ah, não. Para. Onde será que tem isso? Tem que ser japonês, né? Tem que ser japonês, ó. Esse daqui é japonês. Sorvete de asinha de frango. Ah, não. Ai, pelo amor de Deus. Não, gente. Eu gosto... Eu sou bem quadradona. Eu gosto de sorvete de morango, de chocolate, de creme. Não é verdade? Tem mais um aqui, vamos ver. Sorvete de carvão. Pois é. É, esses caras não tem mais o que fazer mesmo, né? Sorvete de carvão. O que será que tem o gosto de sorvete de carvão? Amém.